A gente está aqui no cruzamento da rua Teotônio Freire, a avenida Teotônio Freire, com a rua Riacho Totoró. Essa região aqui do bairro Doutor José Bezerra vai passar por uma manutenção programada na rede de energia elétrica da Neoenergia Cosern. Serão dois dias de manutenção programada e para isso vai haver o desligamento da rede. A gente procurou o Catiel Lima para ela explicar um pouco sobre essa manutenção e na volta a gente fala mais sobre quais ruas serão afetadas. Essas manutenções têm a intenção de melhorar a nossa rede, fazer com que a nossa rede fique mais robusta. Serão substituídos os cabos nus da média tensão por rede compacta, que é mais conhecida como rede space. Essa rede é mais segura, protegida, tem a intenção de conectar a nossa rede para a realização de manobras para impedir que nosso cliente fique sem fornecimento de energia. Essa manutenção ocorrerá das 8h30 ao meio dia 30 nos dois dias, dia 10 e 11 de setembro. A gente não consegue desligar todo o nosso bairro, né? Por isso que esses desligamentos são programados em duas etapas, dia 10, dia 11, em ruas alternadas, para que nosso cliente não seja tão impactado. A paralisação ocorre em dois dias. Na terça-feira, a interrupção no fornecimento de energia elétrica vai atingir a rua Teotônio Freire, da rua Riacho Totoró até Riacho das Ovelhas, na própria rua Riacho das Ovelhas e também nas ruas Riacho do Alívio e Riacho dos Namorados. Na quarta-feira, a interrupção na rua Teotônio Freire ocorre na altura da Farmácia Chacon até a rua Riacho do Tororó e depois na rua Rio São Bento, Riacho do Trangola, Riacho Machinaré e Riacho das Queimadas.